Boa noite, amigos do canal Carlos G, o canal da sócia, o canal da loteria, né, gente? Então tá aí, gente, o nosso porão maravilhoso de hoje, abençoado. Tá aí 50 jogos, 100 jogos, tá louco, fácil. Parabéns pela determinação, pela coragem, pelo esforço, gente. Eu fico feliz em ver que tem pessoas que estão determinadas, gente. Esse é meu WhatsApp, que não para, vou ter que me meter a letra, fazer o vídeo e depois ligar de novo. Mas tá aí os 6 jogos, tá, gente? São 10 jogos em cada bilhete. A gente tá até 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80, 90, 100. É porque o telefone gasto, gente. Obrigado, parabéns. Já deve ter ocorrido agora, né, gente? Eu corri entre 20 e 21 horas. Meus parabéns e felicidade aí com esse resultado. E falou aí o Carlos G, o rei da sorte.